Alô amigos do Sport TV, promessa de um jogão Aí o torcedor, trazendo o seu escudo, trazendo o seu apoio, trazendo o seu grito Vamos confirmar a arbitragem para você aqui no Sport TV O trio é de Santa Catarina, o árbitro é Roberto Lopes, é árbitro da FIFA, os assistentes Kleber Lúcio Gil e Carlos Berkenbrock Malte, belo lance, passou bem Bela jogada Bom toque Ótima bola Mateu para o gol 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 No momento do lançamento ele tem condição legal Tirou do goleiro, saiu para a festa 1 a 0 Ótima bola Ele é um grande goleiro, fez a defesa Que defesa De cabeça Quase gol Ótima bola Condição legal Está jogando Está jogando Termina o primeiro tempo Os jogadores vão deixando o gramado Por enquanto 1 a 0 Começam as emoções do segundo tempo Você ligado no Sport TV acompanhando os primeiros movimentos Tem lançamento Ótima bola Categoria para levantar a torcida Belo drible Bateu para o gol Sport TV, somos todos campeões Skol Ultra Skol Ultra A cerveja oficial dos atletas não oficiais Bom toque Cortou Continental Aproveita 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 Então Bateu Aproveita 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 A CIDADE NO BRASIL Bom toque, cortou, cruzou de cabeça, falta marcada, mostra amarelo, não há dúvida e desnecessário, o cartão foi corretamente marcado, bobeou. Tem lançamento, olha a bola, cruzou. Está encontrando os espaços. Boa bola na frente. Dividiu, perdeu. Trabalha com habilidade. Cortou. Boa bola na frente. Bateu para o gol. Tira a bola, não ganha muita distância. Na briga, na raça. Não está sendo aquele passe, procurando sempre um jogador melhor posicionado. Muitas vezes ele está se livrando da bola e isso facilita a defesa adversária. Bom toque. Ótima bola. Toque de cabeça. Gol! Tudo igual. Fecha mais uma vez. Foi mais alto. Cabeceou para dentro e a bola entrou. Fica em jogo. Para acabar em grande estilo. Foi mais alto. 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 Obrigado.